Chegou a nova era do esporte, a quarta edição temporária do E-Museu do Esporte. Viaje conosco nesse mundo mágico, conhecendo um pouco mais da visão de personalidades do mundo inteiro sobre o esporte pós-pandemia da Covid-19. E prepare-se para o lançamento de oito galerias permanentes, além de um portal colaborativo. Legenda Adriana Zanotto